Nós desenvolvemos um projeto que, é claro, preserva toda característica histórica da praça, do terreiro de Jesus, mas que vai trazer modernidade, vai trazer mais beleza, vai trazer mais brilho para essa que é uma das praças mais importantes da cidade de Salvador. Nós temos aqui um momento muito bacana no centro histórico, porque a prefeitura está fazendo vários investimentos que coincidem também, por exemplo, com a conclusão da Catedral, que vai ser inaugurada já no dia 14 de setembro. Então, a gente tem uma perspectiva, para os próximos dois anos, de uma transformação urbanística nunca antes vista no centro histórico de Salvador. Eu tenho certeza que isso vai ter, inclusive, impacto fundamental para aumentar o fluxo turístico de Salvador, gerando mais emprego e movimentando a nossa economia. E qual é o novo investimento? Aqui são 1 milhão e 400 mil reais, aproximadamente, nessa obra. A obra começa agora, já de imediato. É uma obra financiada pela Caixa Econômica Federal. E a gente espera concluir essa obra em cinco meses. A gente vai dar toda a velocidade possível para garantir o cumprimento desse prazo. A relação com o diálogo aqui, os comerciantes da região, como eles se deram? Olha, a gente já até orientou, aqui no meu pronunciamento eu falei, ao secretário, para manter o diálogo agora. A gente sabe que tem alguns que gostam de abusar. E com isso, inclusive, atrapalham quem anda por aqui, o soteropolitano que vem aqui, o turista que visita. Então, a gente quer garantir que todos os pais e mães de família possam trabalhar. Estamos assegurando isso. Estamos assegurando que haverá dialogando uma solução para que eles possam estar nas ruas, agora com ordem, com organização, com disciplina e com harmonia. Não de qualquer jeito, porque aí a cidade não é um mangue, não pode ser de qualquer jeito. Agora, com relação ao recorte do Conômico, já tem previsão, expectativa de o Conômico de Conômico? Quando a obra que estiver pronta, já tem relação com como vai ser esse movimento? Não é uma obra isolada, né? A gente fez o Salvador 360, que só no centro histórico, nós estamos investindo mais de 200 milhões de reais. Em várias obras, né? Vamos começar, em poucos dias, a Avenida 7, a Praça Castro Alves. Nós implantamos aqui o Museu do Carnaval, estamos começando a Praça Cairu, já começamos a Miguel Calmon, estamos fazendo a Praça da Inglaterra, a Praça Deodoro, agora aqui o Terreiro de Jesus. Enfim, é um conjunto de investimentos, não é uma ação isolada. E a nossa expectativa é que, a médio prazo, tudo isso possa ser amadurecido e revertido, é claro, em movimentação turística mais ampla e geração de emprego do Salvador.